Vamos nessa, já estamos aqui na cabine de transmissão, o clima tá legal, perfeito por um grande jogo de futebol. Eu sou Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. É a Liga Bancomer MX chegando agora pra você com mais três pontos em disputa. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. Toca pelo lado, veio fechado demais, o cruzamento sobra fácil para o goleiro. Gignac. Distribui a bola, aberta. Lançou no meio da área. Não tá valendo mais nada, impedimento marcado. Nossa transmissão destaca esse cara aí, ele não é por acaso, Caio. Ele é um pesadelo pra qualquer defesa, Villani. Pra desempatar, atenção! Tá marcado o escanteio. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Chega o goleiro, tira de soco o escanteio. Batida bloqueada. Se estica o goleiro e defende. Que defesa! Sensacional! Elasticidade pura! A bola vai pela linha de fundo, passa longe. Teremos apenas tiro de meta. A defesa tava lá, Villani. Não deixou ele cabecear à vontade. Até tentou chegar na bola, mas ele não teve espaço. Rabisco passou de passagem. Falhou a marcação ali. É gol! Gol! Sai o zero do placar, Caio. Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo. Tava assim, Villani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Antecipe, corta na área. E tem arreveço por ali. Bola em profundidade. Nananina não desta vez. Pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Gignac. Chegou pra fazer! Bateu na marcação. Ela sai, é escanteio. Escanteio cobrado. Atenção! Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. Afasta a bola. Saiu a bola. É lateral. Salcedo. Salcedo. Tocou direto pra fora. É arremesso de graça. Deixaram a lateral livre. Pode levantar da área. Jogo parado e pelo jeito fica só na advertência verbal, Caio. Essa passou, mas na próxima entrada forte, ele vai acabar tomando o cartão. Vai bem o goleiro. Defendeu! Pode vir, bola pra área. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. A pita ao árbitro começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. O time vai girando a bola. De pé em pé, tentando um espaço na marcação. Caio, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. Eu tô gostando da atuação dele, Vilani. Meteu o gol e tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele tá sendo importante dentro de campo. Lançamento pelo alto, perigoso. Uma defesa fácil para o goleiro. Como a gente pode ver agora com números, o time tá tendo dificuldade de criar chances de gol. O jogo não tá decidido. Mas eles têm que começar a chegar com mais perigo pra buscar pelo menos um empate. Gignac. Deu boa bola, bola, bola pra correr. Pega no travessão. E a bola vem. Fácil, fácil pro goleiro que é o futebol. Atrava e salva agora, Caio. O goleiro já tava vendido. Vilani, se tivesse ido no gol, tinha entrado. Olha só, pra fazer. GOOOOOOOL! Diquen segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E ele acertou um belo chute colocado à meia distância. Golaço. Álvares. Lá vem o Pumas no ataque. Protege, usa bem o corpo. Falta marcada. Pega esse pito, árbitro da falta, mas fica só no papo. Ele escapou do cartão dessa vez, mas é bom tomar cuidado. Atenção, pode sair o contra-ataque. Recupera, dividida precisa. Juan de Neno. Bola por cima, boa visão. Defendeu, sobrou o rebote. Bizarro. Boa bola pra correr. Impedimento. Por muito pouco, a chance era boa. Álvares. Intercepta, mas tem pressão. Bola viva. Gignac. Rafael Carioca. É agora! Que defesa fantástica! Escanteio cobrado na área. Pra fora, passa longe do gol. Sem susto algum pro goleiro. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeçada, Vilani. Aí acabou faltando a direção. Manda um cruzamento pra longe. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Salcedo. Diego Reyes. Gignac. E o árbitro dá dois minutos mais. Boa visão. Dá o passe. Fim de jogo. Três pontos na conta diante da galera.